Agora a gente vai, hein, diretor, com a Dai, né, que os bancos foram recuperados. Coloca a Dai aqui pra mim, primeiramente. Bom dia, Dai, como que você tá, menina? Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a todos. Tô bem, graças a Deus. E você, como você vai nesta segunda-feira de muito calor, hein, Rude? Nem fale, menina do céu. Pensa num calor, mas já é uma característica da nossa cidade, a gente tem que só se adaptar. Bom, gente, a Dai Oliveira, ela vem, ela também faz esse giro no setor policial, trazendo informações que aconteceram e que pactam o nosso dia a dia. No domingo, por exemplo, a polícia militar prendeu dois homens por furto, só que dessa vez conseguiu recuperar os bens que foram furtados, né? O furto tinha acabado de acontecer, né, Dai? Isso mesmo, Rude, este furto tinha acabado de acontecer lá no bairro Vila Coimbra. A polícia fazia patrulhamento de rotina por volta de três horas desta madrugada, né? E aí, os policiais encontraram, então, dois sujeitos em uma bicicleta. Um deles, o que estava na garupa, estava segurando uma televisão de 55 polegadas. Imagine a dificuldade pra levar esse televisor em uma bicicleta. Obviamente, os policiais já desconfiados, deram ordem de parada e foram verificar, né, a origem daquele televisor. Eles confessaram que o furto havia acabado de acontecer. O que estava levando, conduzindo a bicicleta, estava com uma sacola. Dentro dela havia diversas bebidas alcoólicas. Os policiais pediram para que os dois levassem os policiais até a residência onde eles haviam entrado. E lá, eles precisaram escalar o muro, disseram que utilizaram uma chave de fenda para forçar uma janela blindex e aí conseguiram, então, ter acesso à parte interna da residência. Quando eles chegaram, perceberam que os moradores estavam dormindo. E aí, diante da pressa, ele pegou algumas bebidas, de acordo com o relato do boletim de ocorrência, colocou rapidamente na sacola, pegou o televisor, usou a chave da residência, que estava do lado de dentro, que eles já estavam lá, e saíram correndo. Os policiais que por ali estavam, acabaram identificando, os dois foram presos, conduzidos para a delegacia, os objetos recuperados e devolvidos aos moradores lá do bairro Vila Coimbra. Rua de volta com você.